Aquele tutorial que vocês adoram aqui no canal, onde a gente vai desenvolver mais um site utilizando HTML5 CSS3 Vou trazer algumas coisas bem legais nesse tutorial que vocês vão gostar Principalmente a questão de... enfim, você vai ter que ver o vídeo para descobrir Mas olha só, se você gosta aqui do conteúdo da Dunk Code, considera deixar o like e se inscrever Porque todo dia tem algum conteúdo especial aqui para você de tecnologia Seja tutorial web, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de blockchain, web3 Tudo que tem de mais moderno eu estou sempre trazendo aqui Então deixa o like, se inscreve, é uma coisa extremamente simples de você fazer Mas ajuda muito o canal, até para a gente continuar trazendo conteúdo gratuito Porque o nosso foco está na plataforma da Dunk Code, onde são os cursos pagos Que inclusive se você quer levar todos os cursos da Dunk Code ou, enfim, conhecer os cursos Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição para você conferir, tá? Então, já sabe, deixa o like, se inscreve e coloca nos comentários o que você vai querer ver aqui no canal Dúvidas, enfim, sem mais delongas Vamos fazer uma transição para a tela do computador e colocar a mão na massa Bora lá Muito bem, pessoal, como de costume eu peguei um site aqui que está aberto na internet E a gente vai clonar esse site aqui para a gente treinar nossas habilidades Sempre modificando uma coisa ou outra Mas algo bem interessante que a gente vai fazer nessa aula é trabalhar com manipulação de posição Porque isso daqui são três imagens diferentes, eu estava inspecionando o site E simplesmente aqui a gente vai utilizar muito manipulação de posição para você realmente dominar Pelo menos pegar uma parte E é claro que você quer aulas passo a passo Dentro do curso Full Stack, do plano vitalício, dos cursos que a gente tem de web Eu ensino lá detalhadamente sobre positions Mas aqui no tutorial também eu vou te dar uma base boa, ok? Vamos lá, então Eu já estou com o meu templatezinho básico que a gente usa aqui nos nossos tutoriais do YouTube Importando o Font Awesome para ícones, caso a gente venha utilizar E eu peguei as imagens que esse site usa, você pode pegar também Nesse link aqui, que é onde o site está de demonstração Eu consigo salvar tudo que tem ali Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o meu Live Server Que a gente tem, ok? Eu abri ele E a gente vai criar uma seção que vai ser aqui no topo Section Class Main, ok? Eu vou pegar esse style.css que ele está com... Da nossa aula anterior que a gente desenvolveu o site de academia Que está aqui no canal A gente tem vários tutoriais aqui no YouTube te ensinando a criar sites do zero Então basicamente eu zerei ali, só dei um reset E como de costume eu vou deixar a minha classe center Para a gente conseguir dar esse display flex e alinhar tudo bem direitinho Font Family eu vou usar a Verdana E é basicamente isso daqui, tá? Reset do nosso documento E depois uma classe auxiliar que eu uso em todos os meus projetos web Desde aplicações simples até aplicações de sites avançados, ok? Então vamos lá Dando sequência nessa Section Class Main Eu preciso saber qual que é a cor que o site está usando E deixa eu ver se eu consigo no meu inspecionar aqui e ver qual que é a cor Consegui Peguei logo de primeira A gente vai chegar e vai colocar nesse Section Class Main Ou melhor, eu vou colocar no meu body, tá? Então no meu body vai ter um background color Essa daí que a gente pegou do site Então se a gente já for ver aqui Em tempo real eu já consegui atualizar Bacana Agora eu vou vir aqui e vou criar uma div class center, ok? E aqui dentro desse center a gente vai fazer esse menuzinho aqui que tem, ok? Então eu vou fazer o meu div class logo E a logo eu também peguei Então mgsrc A gente vai pegar logo.png, certo? Desse jeito aqui Agora eu vou colocar uma div class menu do lado E a gente vai colocar esses links aqui que são bem tranquilos Então eu vou vir aqui e eu vou colocar Href Home AboutContact A gente vai fazer utilizando o Flexbox Daquele jeito que a gente está acostumado Bem tranquilo Contact Desse jeito aqui E eu vou pegar essa minha section class main Esse center eu vou colocar menu container, ok? Agora o meu menu container Menu container JustifyContain, SpaceAround Do jeito aqui que eu gosto de fazer Fica mais simples de trabalhar E a gente tem aí bem direitinho, ok? Eu posso aumentar um pouquinho mais aqui caso eu queira Para ficar mais fiel ao site E o meu menu container MenuContainer A DisplayInline Block Margin Vamos separar eles um pouquinho ColorWhiteTextDecorationNone Se a gente for ver Já está ficando mais fiel, né? Com esse topo aqui que a gente tem Então basicamente Eu acho que eu vou colocar para SpaceBetween aqui Acho que talvez o melhor nesse caso Eu consigo mais espaçamento assim E aí Esse meu menu container vai ter uma margem top Para não ficar grudado lá em cima de 20 pixels, ok? Então desse jeito aqui Tá? Você pode colocar mais links caso você queira Eu acho que 1280 ficou muito grande Eu vou voltar para 1100 pixels Porque agora eu estou usando JustifyContentSpaceBetween Então assim fica mais fiel Legal? Vamos para a cereja do bolo Que é esse alinhamento dessa imagem Depois a gente faz essa outra parte aqui, tá? Então a gente vai ter Uma Depois dessa main Eu vou criar Uma GiveClass, ok? E aqui no caso Na verdade eu acho que eu vou criar outra section Vou criar uma section agora SectionClassContent ContentMain, ok? Uma divClassCenter E aí eu vou separar divClassContent Aí a gente pode chamar isso daqui de chamada, tá? Por enquanto eu vou deixar Colocar depois Porque Isso daqui É o que a gente vai colocar ali naquela seção Mas agora eu quero trabalhar com isso daqui com vocês Que é a parte mais difícil aqui do tutorial E aí eu vou criar uma imagem fatia Então A gente vai agora Eu tenho essa minha divClassCenter Eu tenho essa div que eu vou criar agora Que eu vou chamar divClassImGContent Ok? E agora a gente vai colocar todas as imagens ali Então eu vou ter ImgSrc A gente vai ter lentes.png A gente vai ter imgSrc E a gente vai ter Aqui é lentes A gente vai ter uma imgSrc Hand.png ImgSrc E a gente vai ter pages.png Ok? Fechei Se a gente for ver Estão todas as imagens aqui Totalmente desconfiguradas, né? Então agora Esse meu center Então agora que eu fiz isso daqui A gente precisa pegar o imgContent Pegar esse nosso .imgContent Vai ter um widget De 40% Tá? E o meu imgContent ImgMaxWidit De 100% Certo? Desse jeito aqui Pra trabalhar com as imagens responsivas E nunca passar E o meu outro Que eu tenho content chamada .content Chamada Widget De 60% Então vocês veem Que a gente não usa sempre O justifyContent Pra alinhar Que no caso Eu tô utilizando Porcentagem Pra fazer responsivo Mas ainda mantendo O padrão do Flexbox Se a gente for ver Eu consegui colocar aqui Tudo do lado Ok? Então agora Que eu consegui fazer isso Tá na hora da gente pegar O meu imgContent E eu vou dar Um position Relative Relative E todas as minhas imagens Vão ter um position Absolute Ok? E agora Cada imagem dessa daqui Eu poderia criar uma classe Pra cada uma Ó Ficou uma em cima da outra Mas eu vou manipular Na mão Então a gente tem Uma mão que tá aqui O óculos em cima Legal Isso aqui vai ser bem interessante A gente fazer Então agora Eu vou fazer o seguinte Só pra testar Umas coisas aqui Style Tá? Eu posso agora Manipular Por exemplo Left 10 pixels Top 10 pixels E a gente vai ver Aqui ó Eu consigo manipular Show A minha mão E o meu óculos Precisam ficar em cima Então Minha hands Style Zindex 2 Tá? O Zindex É pra gente Ficar tudo em cima Enquanto minhas lentes Deixa eu dar uma olhadinha Aqui como é que tá É Basicamente isso Vou dar uma olhada Aqui Eu não salvei No caso aqui é 1 E o Zindex Dessa outra aqui É 2 Zindex Você não sabe É pra colocar um Por cima do outro Tá? E quanto maior Fica proporcional Tá? Isso aqui eu explico Com detalhes no curso Olha que bacana Começando a tomar forma De uma forma Muito simples E prática O que a gente tá fazendo Agora basicamente É manipular As propriedades Então Eu o que eu vou fazer Vou dar um Ctrl B Vou deixar um do lado Do outro aqui Tá? Vou fazer isso daqui E eu consigo agora Por exemplo Essa minha hand Que eu tô vendo aqui Né? Eu posso Por exemplo Vamos tentar Fazer o seguinte Vamos tentar Colocar um bottom Zero Só pra ver o que vai acontecer Bottom zero Não vai dar certo Então deixa eu colocar Um top De 200 pixels 150 pixels Tá? Só que Se a gente for aumentar Ainda mantém a proporção 100% responsiva É o que a gente tá fazendo também Agora os meus óculos Que eu tenho Que são as lentes A gente pode colocar Talvez Left Menos 10 pixels Vou colocar um left Com position Pessoal Isen index O que é extremamente poderoso Agora a gente tem Esse nosso Outra parte Pra fazer O que é bem interessante Mais fácil Perto que a gente Acabou de fazer E aí Aqui A gente vai preencher Com esse conteúdo Então a gente tem Isso daqui A gente vai fazer Aqui um H2 Freelancer Template Você troca aí Na sua casa Pelo mensagem Que você quer Depois eu vou colocar Depois eu vou colocar Um h3 Aqui E depois A gente vai ter Um href Que vai ser Learn more Tô fazendo tudo em inglês Aqui já tá Então beleza Vamos dar uma olhada Como é que tá ficando Como a gente estruturou Muito bem tudo A gente consegue ver Que tá bem Fiel Isso daqui Que a gente tá fazendo Porém Tem a questão De que Você percebe Que o óculos Ele tá em cima do texto Isso acontece Que a gente tá usando Position Mas não tem problema Se a gente tá usando Position E a gente sabe Exatamente O que a gente tá fazendo Então O que eu vou fazer Aqui vai ser o seguinte Eu vou pegar E vou dar Uma margem top No content chamada Então meu content chamada Ele vai ter um margem top De Vamos testar 110 pixels Provavelmente ele vai ficar Alinhado Ok E eu vou dar um padding Agora De 0,60 pixels Pra não ficar tão grudado Eu vou dar color white Em tudo que tá ali dentro Olha aí que legal Show Primeira coisa agora No meu content chamada H2 Um font size De 40 pixels E uma margem De 20 pixels Zero Legal Show E agora no botão Bem simples O botão também De fazer Eu vou pegar O meu content Chamada A Display Inline Block Padding De talvez 4 pixels 8 pixels Border Radius De 10 pixels Color white Text decoration None E Borda também De 1 pixels Solid White Vamos ver como é que tá ficando E a gente tem algo Semelhante Com o que a gente tá fazendo aqui Como vocês sabem Eu nunca pego a fonte Exatamente como a gente tá fazendo aqui Tem algumas coisas a mais A gente ainda vai fazer Essa partezinha aqui Final pra get updates Mas é claro Pra você modificar Na sua casa Do jeito que você quer Então esse about me Tem alguns detalhes Mais importantes Que a gente precisa colocar Então basicamente Eu coloquei learn more Texto Mas isso não é um problema O border radius Ele é maior Aqui eu vou aumentar Também de forma drástica O tamanho E talvez Desste jeito A gente consegue O efeito ali Mais parecido E agora também Eu vou colocar uma margem De 10 pixels Zero Pra separar um pouco E aí A gente conseguiu Você pode separar mais Aqui Eles tem mais Margem Mas enfim É mais ou menos Isso que eu quero fazer Só esse h3 Content chamada h3 Dá um font rate normal Não precisa ser bold E parece que tem uma opacidade Então a gente pode também Colocar uma opacidade Ou mudar a cor Eu vou só colocar uma opacidade Que vai dar o efeito Que eu quero De 0.6 E aí fica Mais escuro Olha que bacana Legal né Outra coisa Que eu vou fazer Aqui agora É também Fazer o seguinte GetUpdates Então esse meu GetUpdates A gente pode Agora fazer uma coisa Que eu queria Tava querendo fazer Desde o início O meu SectionClass ContentMain E o meu SectionMain Então eu vou pegar aqui Esse meu body Então .main .content Traços Main Isso que vai ter Um background Color Nessa cor aqui Que a gente Tava trabalhando Enquanto o restante Vai ser a cor Padrão Branca E assim a gente Consegue ver Que eu fiz aí Mais ou menos O que Que era o que a gente Tava querendo Agora Uma coisa Que eu vou fazer Na verdade Eu vou botar Essa cor aqui E eu vou criar Uma section Embaixo Cega Section Class Só restante Só pra ilustrar Mais ou menos O que eu quero fazer Aqui Eu vou dar um style MinHeight De 600 Pixels Background Traço Color White Porque daí Senão eu terei que Modificar muita coisa Nos nossas questões De espaçamento Desse jeito Aqui eu consigo fazer O que eu quero Que é isso daqui Que vocês estão vendo Tá Então isso daqui Que vocês estão vendo É basicamente A mão Que a gente está vendo Aqui Está sobrepondo Com o meu Section Que vai logo Embaixo Então pra eu resolver Isso Eu vou pegar Esse meu Content-Man O meu Content-Man E eu vou Simplesmente Colocar um MinHeight Aqui De 800 Pixels Pra ver Se eu chego Mais ou menos No resultado Que eu quero Então não 800 Pixels Não Vamos testar 600 Pixels 600 não 570 Talvez Um pouquinho Menos E aí A gente conseguiu Fazer o que eu queria Que é a mão Meio que parecer Que está sobrepondo Então eu vou diminuir Mais um pouquinho Vou colocar 540 Pixels E agora sim Talvez um pouquinho Menos 535 E desse jeito Aqui A gente conseguiu Fazer E o restante Do site Você consegue Preencher Aqui Mas Era essa Que é a ideia Que eu queria Esse GetUpdate Ele é bem tranquilo De fazer também Eu posso Inclusive Deixa eu ver Se eu consigo Reaproveitar Não Eu teria que Criar uma Seção em cima Então basicamente Eu criei só Uma DivClassCenter Criei um form Aqui dentro Pra gente conseguir Manipular E o resultado É basicamente Isso daqui Que eu tenho Aí a gente Consegue manipular E colocar um pouquinho Pro lado E aí eu vou fazer Basicamente O seguinte Eu vou pegar O meu Form Esse form Que eu criei Então Ponto Form Input Type Zql Text Widget Eu vou arriscar 100 pixels 130 pixels Talvez Height De 50 pixels Background Color White Um padding Left De 10 pixels E uma margem De 0 10 pixels Display Online Block Ok Agora O meu Submit Que é o botão Que a gente tem Input Type Submit Eu acho Que ele tem O mesmo padrão Então deixa eu dar Uma olhada Dispecionar esse código Fonte Só pra ver Se eu pego a cor Show Aí eu vou fazer O seguinte Aqui no meu Type Submit Background Color Vai ser essa daqui E aqui eu vou tirar Border 0 Porque o padrão Input Type Submit Vem com isso E vamos ver Como é que está Ficando aqui Legal Mais ou menos Isso daí Tá O que a gente vai fazer agora É dar uma mexida Pra ficar mais fiel Com o que tem ali Então também O meu color Do meu texto É white Color white Show Ok Funcionando O tamanho do texto Ele é maior Então 180 pixels Ainda vai ficar Um do lado do outro Porque eles funcionam Como display line E agora Basicamente A gente pode pegar O ponto Form Dar uma margem Top De 40 pixels Pra não ficar tão grudado Margem top De 40 pixels E aí a gente vai dar Um margem Left De 20 pixels Porque a gente Colocou um padding Se eu não me engano Aqui Deixa eu ver Ó Não Eu coloquei nesse content Chamado de 60 pixels Então a margem Que a gente precisa É de 60 Dividido por 2 Então eu vou colocar 30 pixels E assim A gente tem tudo Alinhado do jeito Que a gente quer E a gente finalizou Exatamente a proposta Aqui do tutorial Que era fazer Esse topo E é claro Que daí você pode Fazer o restante A gente inclusive Fez uma sessão Exatamente como essa Na aula passada Utilizando o Flexbox O que é extremamente Tranquilo Mas pro tutorial De hoje A gente vai ficando Por aqui Porque a gente fez Exatamente o que eu queria Que era treinar Com vocês Como manipular a posição Mais um template Que a gente trouxe Aqui pro canal Concluído E se a gente for Parar pra analisar 100% responsivo Olha que bacana Chega uma hora Que é claro Que como a gente Tá utilizando posição Dá um break aqui Mas a gente Tá redimensionando a janela E quando chega Nesse ponto aqui Mais ou menos Quando você começa A perceber que começa A quebrar Mesmo assim Ele é responsivo Olha que legal Porque a gente Codificou do jeito certo Mas quando chega aqui Você já ativa Pro mobile Eu dando ID 100% E um Utilizando media carry Como eu ensino A fazer no curso Tá Então espero que você Tenha gostado dessa aula Não esquece de deixar o like Se inscrever É uma coisa muito simples Pra você fazer Mas ajuda muito E também incentiva Pra eu continuar Trazendo esses tutoriais Gratuitos pra vocês Afinal eu tenho que gravar A aula também Pros cursos Pra quem paga Na Dunk Code Então tudo que eu peço Pra você é se inscrever E deixar o like Pra mais conteúdo de diário Forte abraço E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho